Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou fazer essa linda botinha em tricô. Super fácil de fazer e com efeito super bacana do fio Doce da Círculo. Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal, dá um toque no sininho, compartilha com as amigas e não esqueça de deixar o seu joinha. Antes da gente iniciar a aula, vamos conferir primeiro a lista de materiais. Para essa botinha, eu vou utilizar um novelo do fio Doce da Círculo. Essa cor é o 9656 e também vamos utilizar esse fio de pelinho, que é o Angorá, na cor 3250. Super macio e gostoso de trabalhar. Eu vou utilizar agulha número seis, a circular ou a reta, sem nenhum problema, agulha de tricô. Vamos utilizar agulha para tapeçaria, para finalizar e costurar os fiozinhos e a tesoura. Eu vou colocar 54 pontos, porque essa botinha, ela calça 34, 35. Se você for fazer um tamanho maior, 36, 37, aumenta seis pontos. Se for maior, mais seis pontos. E se for menor, você também vai diminuindo seis pontos, ok? Então, vamos lá. Colocar os cinquenta e dois pontos. Pontos na agulha. Eu comecei com o fio Doce da Círculo, porque eu tô começando pela sola da botinha, tá? E vamos fazer doze carreiras em tricô, no direito e no avesso. Vai até o final, vira o trabalho, inicia com o tricô também. Então, vamos fazer doze carreiras, porque é só repetir agora e pontos tricô e já volto com vocês. Já fiz seis cordões de tricô, ou seja, doze carreiras em tricô, direito e avesso. Agora, nós vamos separar os pontos pra começar a fazer o peito do pé. Então, eu vou vir aqui, eu vou trabalhar vinte e três pontos meia. Vinte e três pontos meia. Agora, eu trago o fio à minha frente, vou fazer dois pontos tricô juntos. Dois pontos tricô normal e dois juntos novamente. Então, aqui no centro ficaram dois pontos juntos em tricô, dois pontos tricô e dois juntos. E vinte e três pontos meia pra finalizar a carreira. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho e meu avesso sempre será tricô. Não tem diminuição, somente a carreira toda em pontos tricô. Voltei a carreira do avesso, tudo em tricô. Estamos do direito novamente. Agora, ali eu vou trabalhar vinte e dois pontos meia pra eu chegar aqui no centro pra fazer a diminuição. Então, vamos lá. Vinte e dois pontos meia. Olha, vinte e dois. Aí, sobrou um ponto, porque na carreira anterior eu tinha vinte e três. Então, vinte e dois pontos meia. Esse que sobrou eu vou pegar, olha, junto com o ponto tricô. Então, vamos fazer dois pontos juntos em tricô. Dois tricô normal. E dois pontos juntos também em tricô. Então, aqui nós estamos fazendo as diminuições. E agora, eu sigo a carreira com vinte e dois pontos meia. Viro o trabalho, volto tudo em tricô pra gente fazer mais diminuições do lado da frente. Voltei o avesso, pontos tricô. Estou no direito novamente. Agora, nós vamos fazer vinte e um pontos meia. Dois juntos, dois tricôs, dois juntos e vinte e um pontos meia. Mas, eu vou com vocês pra mostrar. Então, vamos, olha, vinte e um pontos meia. Vinte e um pontos meia. Trago o fio à minha frente. Vou pegar dois pontos juntos em tricô. Faço dois pontos tricô. E dois juntos em tricô. E finalizo a carreira com vinte e um pontos meia. E volto o avesso tudo em tricô. Voltei o avesso, tô no direito novamente. Agora, nós vamos fazer vinte pontos meia. Pra depois fazer os dois juntos. Então, vamos lá, olha. Vinte pontos meia. Vinte pontos meia. Agora, eu faço dois pontos juntos em tricô. Dois pontos tricô. E dois juntos em tricô. E termino a carreira com vinte pontos meia. Nós vamos continuar repetindo essas duas carreiras. Até eu ficar aqui, olha, com doze pontos meia. Dois juntos. Dois tricôs, dois juntos. E doze pontos meia. Que vamos subir até chegar o caninho da botinha. Então, eu vou dar essa adiantada. Quando eu tiver doze pontos meia, eu volto com vocês. Olha, eu dei uma adiantada. Olha como fica bem bacana o efeito do fio. Agora, nós estamos nessa parte azul. Então, agora, olha. Eu já tenho aqui, ó. Doze pontos meia. Aqui onde eu fiz as diminuições. E mais doze pontos meia. Então, agora, eu posso já cortar esse fio. Porque eu não vou mais utilizar. E vamos colocar o fio de pelinho, que é o angorá. Então, agora, eu vou fazer doze carreiras com o fio angorá. Em cordões também de tricô. Só que eu tô aqui do lado direito. E eu vou fazer esses cordões de tricô em pontos meia. Pra não ficar aquele pontilhado do fio aparecendo, tá? Então, mas é tudo igual, gente. Olha, eu vou entrar aqui e vamos trabalhar com o fio angorá. Agora, vai ser pontos meia, direito e avesso. Doze carreiras. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês por que que eu tô fazendo em pontos meia. Esses cordões de tricô. Pra não ficar, olha, esses pontilhados do fio que eu usei aqui, que é o doce, ficar aparecendo, olha. Porque fica esse pontilhado do lado direito, eu não gosto. Então, por isso que eu vou fazer os cordões em pontos meia. Então, vamos fazer, olha, no direito e no avesso, doze carreiras, tá? Somente em pontos meia. Não tem mais diminuições, eu sigo reto. E vamos trabalhar todos os pontos. Então, eu vou dar adiantada com o fio angorá e volto com vocês. Já fiz aqui, olha, as doze carreiras. Vocês podem fazer a quantidade de pelinhos que você quiser. A quantidade de carreiras, menos, mais. Aí, é questão de gosto. Então, agora, eu vou arrematar todos os pontos. Tomando bastante cuidado pra você não perder os pontos. Olha, se perder, você vai ter que desmanchar, porque é difícil de você localizar o ponto perdido aqui no centro, olha. No meio desses pelos. Então, você faz dois pontos meia. Pega aqui o primeiro e tira por cima. Faz mais um ponto meia e tira. Vai até o final, até o último ponto. Arrematei, olha, todos os pontos. Agora, nós vamos fazer a costura. Olha que bacana que fica. Tá? Então, com uma agulha de tapeçaria, vamos fazer a costura aqui, ó. Vamos costurar o solado e toda essa lateral, tá? Chegando aqui, ó, você pode até utilizar esse fio que dá pra você costurar, tá? Mas, vamos lá. Olha, esse fiozinho que sobrou quando eu coloquei os pontos na agulha. Então, eu vou utilizar ele pra fechar aqui, olha. A sola da nossa botinha. Então, você vai vir de um lado e do outro. Olha, aqui eu tenho o pontinho tricô. Então, eu pego, olha, bem o pontinho tricô. E desse lado, a mesma coisa. Quando você puxa, eles juntam. Olha, pega o pontinho tricô. E desse lado, a mesma coisa. Olha, tá vendo como fica super bacana? Você nem percebe que aqui, olha, tem a costura. Fica a mesma coisa desse espaço entre os cordões. Olha, finalizei a costura aqui do solado. Agora, eu levo esse fiozinho lá pro lado avesso. E aqui, eu faço o arremate daquele jeito que nós já fazemos, tá? Arremata, esconde bem o fiozinho. Abre ele ao meio, tira, né? Olha, uma parte. Aí, você pega novamente. E aí, você pode dar o nozinho. E cortar rente esse fio, tá? Agora, eu vou pôr, olha, outro fio na agulha. E vamos costurar aqui a parte de trás da botinha. Olha, pra costurar essa parte de trás, eu prendi o fio lá do lado avesso. E venho fazendo, olha, a mesma coisa. Pegando aqui, olha, o cordãozinho. Desse lado também, pra eles se encontrarem, tá? Aí, eu fecho, ó, toda essa parte. E aqui também. Do pelinho, eu posso usar esse fiozinho, tá? Pra costurar a parte do pelinho. E arrematar todos os fiozinhos que ficaram, olha, esses fiozinhos que ficaram aqui, olha, pra finalizar tudo, tá? E é só arrematar e esconder bem os fiozinhos. E fazer o outro pé, né? Finalizei aqui a costura. E também aqui, olha. E lá no avesso, eu já escondi, olha, todos os fiozinhos que ficaram. Olha, agora é fazer o outro pé tudo igual. Procurar fazer, olha, com a mesma cor, né? Iniciar com a mesma extensão de cores, pra que os dois pés fiquem na mesma tonalidade, tá? Eu vou fazer o outro pé e volto mostrar pra vocês. Já fiz o outro pé. Olha como fica bacana. Então, eu procurei, assim, olha, no novelo, a mesma tonalidade, pra iniciar, pra que fiquem os dois com essa distribuição de cores. Ficou super bacana. Eu gostei bastante. Ela veste super bem. Fica bem justinha aqui esse caninho. Eu espero também que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.